Continuando com as citações talmúdicas sobre honrar pai e mãe, e ainda naquele volume talmúdico do Talmud Yerushalm, IPA capítulo 1, Al-Ha'um, que nos traz diversos enfoques a respeito dessa mitzvah, importantes enfoques, ele nos diz o seguinte, Existe uma pessoa que é capaz de alimentar o seu pai com manjares, talvez ele dá para ele comer todos os dias uma galinha recheada, enfim, uma comida, não qualquer comida, mas uma comida boa. Porém, com tudo isso, ele está destinado ao inferno, ao purgatório. Por quê? Porque com tudo que ele dá para o pai, mas ele dá com desprezo e menosprezo, como ele vai nos dizer a seguir, ele vai nos ilustrar o que acontecia numa certa situação. Tem um filho que talvez ele até submete, por assim dizer, o pai a um trabalho duro, trabalhar no moinho, puxando o moinho, etc. Mas ele herda o paraíso. Como isso se aplica, o que se refere? Então ele diz, Como pode ser que um filho que dá manjares para o seu pai, mesmo assim ele acaba herdando o purgatório, acaba indo para o inferno? Então ele conta que assim acontecia com o filho, que ele era um cara muito grosseiro, ele dava de comer uma comida farta e boa, gostosa para o pai. Uma vez o pai perguntou a ele, Meu filho, de onde você consegue essas galinhas? De onde você consegue essa comida? Ou por curiosidade, ou o que for. E ele respondeu para ele assim, Zaken, Zaken, velho, velho, Cale a boca, acol o shtok, coma e fique calado. Que xem xa clavim, mochlim e xotkim, assim como os cães, os cachorros, eles comem e não latem, e fiquem calados. Um cara grosseiro, por mais que talvez ele dava para o pai, efetivamente, muito para comer, para alimentar, mas a falta de respeito, a maneira que ele tratava o pai, e isso lhe fez merecer o inferno, o purgatório. Então, não basta apenas dar e dar bem ou dar muito, tem que se dar da forma certa, tem que se dar com as palavras certas, etc. Por outro lado, ele nos diz sobre o que se refere o Talmud, quando ele nos conta de uma pessoa cujo pai fazia um trabalho duro no moinho, nos conta uma pessoa que ele, o filho, trabalhava no moinho, e ele foi, ou da família, eles foram convocados para prestar um serviço para o rei. Isso era uma coisa muito delicada e, às vezes, até perigosa, porque qualquer falha, o sujeito era chicoteado ou era submetido a torturas, etc. Então, disse, quando veio essa convocação para a família, o filho disse para o pai, Abba, pai, fique aqui você no meu lugar, trabalhando no moinho, e eu vou ir no teu lugar para prestar esses serviços no palácio, na casa do rei. Porque, e minha avó, lhe dei bisaião, porque se houver qualquer problema, e qualquer falha, e lá parece que eles ficavam irados ou bravos muito facilmente por qualquer coisa. Então, se houver qualquer problema nesse sentido, que cause um vexame, que seja castigado em praça pública, é melhor que eu passe por esse vexame e não você é meu pai. E minha avó lhe dei malcute, se eu tiver, se tiver que ser chicoteado, que seja eu chicoteado e não você é meu pai. Então, essa pessoa, ele colocou o pai, teoricamente, para fazer um serviço duro, pesado, mas como a sua intenção era tão boa e tão pura e para privar o pai de sofrimentos maiores, então, aqui, ele está levando o pai a um trabalho pesado, mas ele herda o paraíso dada a sua boa intenção. No Tratado Kidushin, no Palmud da Babilônia, 31b, quando se fala de honrar os pais ou de temer os pais, perguntam ao Palmud, eis é o Morada, eis é o Kibbuto. O que significa temer, no que se reflete na prática isso, e o que significa honrar na prática. Então, ele diz, reverenciar, temer, significa, entre outras coisas, não fique no lugar do pai. Ou não sente, se seu pai tem um lugar na mesa específico, ou ele tem uma cadeira, uma poltrona, onde ele sente, guarde esse lugar somente para ele, não sente você, o filho, nesse lugar, que esse lugar seja como sagrado, somente para o pai. Belosotel et varav, não o contradiga desrespeitosamente. Belomachria, e também não discuta com ele, e às vezes muito mais quando isso é em público, não faça em público, tipo prevalecer sua opinião, que isso como envergonhando a ele. Então, tudo isso é um sinal de reverência em relação ao pai. Kibbuto, o que significa honrar, como isso se expressa, através dos serviços que se prestam, tudo que podemos servir os nossos pais, seja dando de comer, dando de beber, seja vestindo-os, seja cobrindo-os, ou se o pai não pode se locomover, conduzindo, trazendo-o para dentro de casa, levando-o para fora de casa, enfim, se ele está debilitado, tudo isso faz parte de honrar os pais e de reverenciá-los. E aí Obrigado.